Estamos ao vivo então no YouTube, vamos começar aqui o segundo encontro, o segundo bate-papo depois da nossa semana do audiovisual. Para quem está chegando agora, a gente está fazendo uma edição especial esse semestre em comemoração aos 70 anos da televisão no Brasil. E convidamos para esse segundo bate-papo, Alberto Pessegueiro, queria agradecer mais uma vez por ter aceito o convite de prontidão para falar com os alunos. Já tinha um tempo que a gente pensava em trazer o Pessegueiro, mas ele estava sempre com tantas coisas lá que eu nem fazia o convite. E agora já, depois de mais de 25 anos na Globosat, passou essa fase, mas é um personagem muito importante da história da TV por assinatura, não só no Brasil, mas na América Latina inteira e por toda a importância que a Globosat tem nisso. E queria então te dar as boas-vindas aqui junto com os outros professores e pedir para contar um pouquinho da tua parte dessa história. E sei que você tem, eu já vi uma vez você falando, um conhecimento e um apreço também para a história da evolução do meio, antes até nos Estados Unidos. Então, se você puder compartilhar com a gente, nós e os alunos vamos gostar bastante. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado a quem está se dispondo a gastar esse tempo aqui comigo. A gente tinha um formato de fazer esse tipo de exposição na Globosat, quando alguém pedia para fazer uma explanação com caráter histórico, que sempre começava assim. No começo era tudo uma grande bola de fogo, depois vieram os dinossauros, e aí a gente chega até os dias de hoje. Eu vou poupar vocês de tudo o que aconteceu entre a bola de fogo e a chegada da TV Paga. Vamos falar um pouco desse negócio. Só para situar um pouco o início disso, eu tenho a minha carreira nesse negócio de mídia, vamos dizer assim, separada em quase que em duas metades, eu gastei 18 anos trabalhando no mercado de revistas. E aí, quando a TV Paga estava começando, eu recebi um convite para vir para a Globosat, que estava começando também, e eu achava que, como chamava a TV por assinatura, devia ter alguma coisa parecida com o negócio de revista. E estava num momento de desencanto ali com a editora Abril, que era onde eu trabalhava, e, tendo dirigido a editora Abril, não me via trabalhando em nenhuma outra editora do país, e achei que ali, como a TV Paga estava iniciando, resolvi dar o salto de uma carreira longa na mídia impressa e, como eu digo até aqui, sair da mídia impressa para a mídia compressa, que é a televisão. Então, só para dar uma situada, eu acho que não vale tanto assim gastar tempo no passado, mas a TV Paga começou quando revendedores de aparelhos de televisão nos Estados Unidos encontraram uma solução para um problema comum. O cidadão tinha sua loja numa cidade, recebia o sinal da antena de televisão relativamente próxima da emissora local, tinha os monitores de televisão funcionando na loja, vendia os aparelhos, o cliente levava para casa, mas, na casa dele, o sinal da televisão não pegava, não conseguia assistir. E não conseguia assistir porque não havia, a prumada não havia um contato visual entre a casa do cliente e a antena emissora da rede local de televisão, que nem existia ainda o conceito de rede. Então, algum lojista da época teve a ideia de, já que ele tinha o sinal na loja dele, ele podia passar um cabo da loja dele até a casa de quem comprasse aparelhos de televisão e, através desse cabo, ele mesmo fornecia o sinal de televisão para os seus clientes. Essa é a ideia por trás da criação da televisão a cabo. E aí, através dessa ideia, se difundiu largamente, durante mais de dez anos nos Estados Unidos, essa malha de redes de televisões locais. A partir de meados da década de 1980, um personagem muito curioso chamado Ted Turner se deu conta de que havia já espalhada pelos Estados Unidos uma série de cidades com esse tipo de cabeamento e que, se ele conseguisse levar um sinal de televisão até essas redes de cabeamento e se conseguissem criar um sistema de acesso condicionado para que quem pagasse para assistir tivesse acesso ao sinal e quem não pagasse não tivesse acesso ao sinal, ele pôde iniciar uma nova forma de negócio na televisão que seria a televisão paga. E ele fez isso com o lançamento da CNN, se não me engano, em 1985. E, a partir daí, vieram várias outras ideias de lançamento de canais. Os Estados Unidos, durante algum tempo, chegou a ter mais de 500 canais de televisão. Esse negócio chegou no Brasil no início da década de 1990, diferentemente de outros países, mesmo dos Estados Unidos e da Argentina, aqui do lado, como referência, que era o mercado mais desenvolvido na América do Sul, que o Brasil, ao invés de fazer essas redes de cabo locais, através de pequenos empresários, teve o negócio de TV paga explorado praticamente desde o seu início. Estou descartando aqui algumas iniciativas muito isoladas, que acabaram não prosperando, mas, realmente, a largada da TV paga se dá ali no segundo semestre de 1991, mas, curiosamente, com os dois maiores grupos de mídia da época entrando nesse negócio, que foram o Grupo Abril, que sempre quis entrar em televisão e não conseguir uma concessão, pelo menos que os governos tinham da sua força jornalística, e o Grupo Globo, já presente na TV aberta, mas que também queria explorar esse negócio. Curiosamente, esses dois grupos estabelecidos e de competência reconhecidos nos seus negócios de origem escolheram tecnologias inadequadas para começar a TV paga no Brasil. O Grupo Abril começou com uma tecnologia chamada MMDS, que significa Multipoint Microwave Distribution System, que é parecido com o sinal da televisão aberta, o sinal vai pelo ar de uma antena local, e o Grupo Globo escolheu a tecnologia de satélite, porque o Brasil já tinha, naquela época, quase 20 milhões de domicílios que usavam o sinal do satélite para assistir o sinal de rede das emissoras abertas. e houve a ideia de que, se você pudesse trafegar naquele satélite com sinal codificado e vender só o decodificador, você já tinha uma largada muito forte. Menos de um ano depois, ficou claro que as duas tecnologias eram inadequadas no Brasil. resumidamente, porque no caso do MMDS, como ele requeria e requer essa visão entre o domicílio de recepção do sinal e a antena emissora, os grandes centros brasileiros, principalmente São Paulo e Rio, que têm topografias muito acidentadas, dificultavam muito essa recepção de sinal, o cidadão queria comprar o serviço, mas a casa dele não se encontrava em uma localidade que pudesse receber o sinal. No caso da Globo, o erro fundamental foi que esse sinal que vinha via satélite, na época, necessitava de uma antena da banda C, que é um tipo de banda de transmissão de satélite, há outras, mas a da época, que até hoje persiste em alguns casos, é a banda C, e a banda C, com a potência que o satélite tinha na época, para receber um bom sinal de televisão, requeria uma antena de 3,60 metros de diâmetro, uma coisa que cabe em qualquer residência da classe média brasileira, qualquer varanda pode suportar uma antena de 3,60 metros de diâmetro. Ou seja, a televisão paga de rapor durante muito tempo, com essas duas tecnologias equivocadas, até que o Grupo Globo entendeu que havia uma tecnologia mais adequada no mercado brasileiro, que era a distribuição pelo próprio cabo. O governo do presidente Sarney havia emitido equivocadamente 106 licenças de cabo. Cidades como São Paulo tinham quatro licenças, do Rio tinha duas, Belo Horizonte tinha duas, e assim por diante. E essas licenças estavam na mão de empresários que olhavam para aquele documento e se perguntando onde foi que eu errei, na medida que os dois maiores grupos de mídia do Brasil estavam optando por tecnologias diferentes. A Globo passou a negociar com os detentores dessas licenças, associações, compras, e a partir de 1993 lançou a sua operação de TV a cabo sem desligar de satélite e adotou a marca NET. A internet ainda era incipiente e ali o conceito foi que já se adotaria uma marca que seria sinônimo de internet. O Brasil foi muito lidado durante muito tempo, economia difícil, país difícil, mas a partir do governo, final do governo Fernando Henrique e principalmente do governo Lula, com o processo de crescimento da economia do Brasil, você começa a ter um processo de massificação da TV paga. Para dar os números, a base de assinantes de TV paga no Brasil atingiu 5 milhões de domicílios em 2005. Ou seja, se você pegar o início em 1991, nós levamos 14 anos para atingir 5 milhões de domicílios. Em 2015, essa base chegou a 20 milhões de assinantes. Ou seja, em 10 anos, a partir daí, cresceu-se três vezes o que havia sido percorrido em praticamente 15 anos. Claro que isso está ligado ao poder aquisitivo das classes B, principalmente C, D, e até alguma coisa na classe E. O pico de base de assinantes, vamos dizer assim, em entrar num território delicado no Brasil oficial, pagante, ou pagante de maneira oficial, foi de 20 milhões de assinantes exatamente em 2015. Em 2015, o Brasil já entrava num processo recessivo, a mais longa e profunda recessão da história do Brasil, e a base de TV Paga vem caindo desde essa época, e hoje essa base está em torno de 13 milhões de assinantes. Se você olhar os 20 milhões de 2015, é uma queda muito pesada. Se você olhar os 5 milhões de 2005, você pode entender que, sem o vento de cauda da economia em crescimento, com permeabilidade social ascendente, crescer de 5 para 13 faz mais sentido, que você teria tido um, digamos, um efeito turbinante desse processo de crescimento que o país atravessou naquela época. O outro fator determinante para a queda de TV Paga, da base de TV Paga, é que você tem as novas opções de consumo de vídeo, e você tem uma coisa onde o Brasil se destaca, um daqueles pontos de orgulho para o Brasil, a gente é muito ufanista nessas coisas, que o Brasil é o maior do mundo e tal. O Brasil talvez seja um dos países onde o nível de pirataria de vídeo é mais intenso. Não descartaria ou não sei se estaria errado se alguém aqui nesse grupo tiver no seu celular ou na sua casa um app pirata de televisão. Entramos aí num território que dá para discutir todo esse bate-papo aqui, o conceito elástico de ética do brasileiro a respeito da legalidade dessas coisas. Mas, ainda assim, durante esse período, acho que a TV Paga se estabeleceu e se transformou em uma mídia muito forte no Brasil, com um nível de faturamento muito alto, mas, mais do que tudo, a TV Paga representou um incentivo brutal para a produção audiovisual brasileira. Ao abrir um número de canais muito maior do que o espectro da televisão aberta permitia, criou condições para o desenvolvimento de mais de uma centena de produtoras chamadas independentes e, hoje, uma subida do nível de qualidade da produção de ficção e de jornalismo e de esporte de uma maneira geral na televisão brasileira, que é um saldo já muito positivo. Então, de uma maneira resumida, essa é a história da TV Paga. Eu prefiro fazer esse tipo de discussão mais interativa. Como profissional de televisão, eu aprendi a ouvir a audiência e tentar ver o que interessa a vocês mais do que possa ser meu interesse de falar. Não estou candidato a nada aqui. Muito bom, muito bom. Pessoal, então, vocês se animem aí fazendo perguntas, vão botando ali no chat que eu vou chamando vocês. Enquanto isso, eu e os outros professores aqui podemos ir jogando umas perguntas de Pessegueiro. Eu queria começar perguntando direto, Pessegueiro, como é que você vê, como um profissional do mercado, a coisa do streaming entrando, o sinal de internet, como esses players todos, a gente está falando da mesma coisa. A gente também está falando de conteúdo de televisão, independente da maneira de distribuição, mas qual é o peso disso hoje no mercado e, eu diria até assim, o potencial de crescimento para essas empresas dentro do público brasileiro? Eu vejo muito bem. Eu acho que, nesses 70 anos de televisão, uma reflexão que a gente pode fazer é qual é o significado do termo televisão. O que quer dizer televisão nesse momento? É um aparelho na sala de alguém. Eu estou aqui conversando com vocês, vendo vocês num monitor de computador. Tem cara de televisão, mas eu não sei se posso chamar esse monitor de televisão. Um aparelho celular transmite conteúdo de vídeo. Então, vamos começar por aí. A televisão não define mais hoje o dispositivo através do qual você recebe esses conteúdos. Então, o que é televisão? Não, a televisão é a emissora que transmite os programas. Sim, mas o Netflix é uma televisão, o Globoclay é uma televisão, a Amazon é uma televisão. acho que não encaixa. Ah, não, mas a TV Globo é uma televisão. Mas a TV Globo está no Globoclay. Ela não precisa da sua concessão, ou não precisa mais da sua concessão de televisão aberta para o seu conteúdo ser visto. O seu conteúdo também é visto em outras coisas. Então, vamos começar aqui dizendo que a gente está falando sobre televisão, mas televisão hoje é uma noção que habita a nossa cabeça por uma conjuntura histórica. Talvez a gente possa falar sobre muitas outras formas de distribuição de vídeo e não falar especificamente de televisão. Em relação ao streaming, acho que ele é uma evolução tecnológica natural. Se você for andar bem para trás, a gente adotou a televisão digital. Eu vejo aqui um momento de salto na tecnologia de televisão, que foi mais ou menos meados da década de 90, pouco antes ainda, quando três fatores permitiram uma explosão dos conteúdos audiovisuais. Primeiro, na época, foi a fibra ótica, com uma capacidade de condução de sinais muito maior do que o cabo coaxial que era usado nas redes de cabo. O segundo foi a chegada da tecnologia digital para o negócio de vídeo. E o terceiro, o conceito de compressão digital, que é uma tecnologia que permite você trafegar e transmitir imagens usando um espectro, uma faixa de banda muito menor do que historicamente se usou. Ali você já tinha a semente do que chegaria depois no formato de streaming, e essa é uma evolução que não para. Mas acho que, por trás disso, eu costumo usar uma frase de uma música do Milton Nascimento como o motor desse processo, que diz que todo artista tem de ir aonde o povo está. a televisão está indo atrás do público, o conteúdo está indo atrás do público da maneira que o público quer assistir, como ele quer assistir, onde ele quer assistir e quando ele quer assistir. Esta capacidade de se adequar à demanda do público aumenta brutalmente o potencial de atratividade e de consumo de conteúdos televisivos. Eu já não tenho mais os últimos números, mas, assim, quando historicamente se dizia que nenhuma nova mídia matou uma mídia anterior. Talvez a chegada do digital mate algumas mídias no sentido de que o suporte dessas mídias possa não se sustentar. Elas se transformam no meio digital e passam a funcionar dessa maneira. Acho que a mídia impressa é o maior exemplo disso. Eu garanto que, tirando os professores, talvez nem os professores, os alunos aqui, dificilmente algum deles lê jornal ainda. Mas os jornais estão encontrando na internet um caminho de viabilização fantástico. O New York Times é a ponta disso e hoje já tem uma operação rentável muito forte, baseada em distribuição digital. O Washington Post, outro jornal muito tradicional americano, depois de ter sido comprado pelo Jeff Bezos, tem na mesma linha, aprendendo ideias e conceitos muito interessantes. E o que aconteceu com a chegada da distribuição por streaming durante esse período até aqui é que ele, na verdade, não substituiu muito o tempo de consumo de televisão de uma maneira geral, mas ele agregou um tempo maior. Então, está-se vendo vídeos num volume inédito na história. E se você somar isso aí nos vídeos curtos de TikTok, de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, nós estamos vivendo uma sociedade videográfica, porque é um tsunami de conteúdos de vídeos em todos os seus formatos. YouTube também é uma oferta muito abundante de vídeos e em busca de um formato de viabilidade econômica. E a gente entra num outro território em que o maior disruptor dessa cadeia é o Netflix. Netflix conseguiu, durante essa pandemia, um impulso muito grande, mas até então e até agora o Netflix ainda não é um caso de sucesso econômico. Netflix é uma empresa que trabalha com um nível de endividamento altíssimo e que, se não fosse uma empresa que estivesse participando de uma disrupção digital, jamais conseguiria captar dinheiro com as taxas que capta e, se não conseguisse captar dinheiro com essas taxas que são melhores de blue chips americanas, jamais conseguiria rodar a sua necessidade de caixa para financiar um processo que ele demorou para entrar, deu muita sorte nisso, que é o de substituição da produção de conteúdos de terceiros por conteúdos próprios. Aí a gente entra num segundo, numa segunda faceta muito interessante desse momento, o negócio de mídia de uma maneira geral sempre foi protegido em todos os países por barreiras regulatórias. Com a chegada do mundo digital, essas barreiras regulatórias não conseguem funcionar como barreiras para mais nada, o mundo fica completamente aberto e o Netflix abre essa fronteira e atuando de maneira global porque ele precisa da escala global para se viabilizar, só que ele marca também, na medida em que as barreiras regulatórias caem, uma mudança bastante significativa no cenário competitivo de mídias com a entrada de outros players de streaming fora do ramo de mídia. Então, os dois mais significativos são a Amazon e a Apple. o último número que eu vi da Apple, o caixa da Apple era alguma coisa próxima de 300 bilhões de dólares, que é alguma coisa próxima do nível das reservas cambiais de um país como o Brasil, que é a nona economia do mundo. É maior do que o PIB de uma série de países, médios e pequenos, maior do que as reservas da maioria dos países e você imagina o impacto de uma empresa com esse poder de fogo que resolve entrar no negócio de mídia. Isto sem falar na Amazon, que é o outro gigante, hoje transformou o seu dono, depois de um divórcio onde ele foi obrigado a cortar a sua fortuna em 25%, ele ainda é o homem mais rico do mundo, a mulher que recebeu 25% a mais rica do mundo e ele resolve entrar nesse negócio a partir do conceito de que o consumo de vídeo gera informações e tráfego para a venda de outros produtos. Eu sei que está todo mundo já familiarizado com isso, mas não custa repetir. A Amazon já é o segundo serviço de streaming no Brasil, já é o segundo serviço de streaming nos Estados Unidos e caminha para ser o segundo serviço de streaming global. Um assinante ou um cliente prime da Amazon, um cliente que paga um valor irrisório por mês para não ter que pagar frete nos seus produtos. A pandemia teve o mesmo efeito na Netflix que na Amazon do ponto de vista do seu comércio direto, na medida em que as pessoas não podiam sair de casa e passaram a comprar desde pasta de dente, guardanapo, amendoim pela internet. Então, para alguém que tem o grosso das suas compras na internet, a taxa de cliente prime que lhes dá o direito às entregas sem pagamento sai de graça, porque se fosse pagar o frete custaria muito mais. Muito bem, esse cliente prime, que tem uma base de centenas de milhões nos Estados Unidos e é uma base crescente no mundo inteiro, tem acesso ao streaming de vídeo de graça. Então, somando aqui o caso da Apple entrando em streaming com o caso da Amazon, você tem as duas companhias financeiramente mais poderosas do mundo concorrendo com empresas que estão estabelecidas no negócio de mídia há décadas que não conseguem nem arranhar o poder econômico desses dois. Mas o pior disso, para mim, como comparação do ambiente competitivo, é que nenhum dos dois está nisso para ganhar dinheiro com o negócio de vídeo ou de televisão para voltar ao tema da nossa conversa. Os dois estão nisso para ganhar dinheiro com os seus negócios paralelos. A Apple vendendo hardware e a Amazon vendendo tudo que tem na loja que fundamentalmente é tudo. Os outros players que estão reagindo um pouco tardiamente também estão entrando com o cacife que podem. A Disney comprou o conteúdo não jornalístico e não esportivo da Fox e juntou para fazer o Disney Plus. Acabou assumindo o controle do Hulu, que era a segunda plataforma de streaming nos Estados Unidos naquele momento. neste momento que a gente está conversando, o Disney Plus já está chegando à base de assinantes do Hulu e está fazendo a expansão internacional desses dois serviços. E a AT&T, não é uma empresa de mídia ou não era, se vendo envolvida nessa competição brutal, comprou o grupo Time Warner e está lá completamente atrapalhada tentando fazer algum sentido estratégico nessa fusão. A NBC Comcast Universal lançou o seu serviço de streaming também chamado Peacock e o último é o grupo Viacom CBS que vai transformar em um negócio de streaming da CBS que se chamava On Access in Paramount Plus. Então, está uma festa que remete para a gente o seguinte, não há dúvida de que a conveniência de um serviço de streaming é bastante boa, mas à medida em que se fragmentam a oferta de conteúdo por todos esses jogadores, alguns produtores de vídeo vão verticalizar o seu negócio oferecendo a sua produção no seu streaming. Durante muito tempo a TV Paga foi combatida porque você era obrigado a comprar um pacote de 60, 70 canais e havia a discussão de quem é que queria assistir esses 60, 70 canais. Hoje, se você quiser assistir o conteúdo desses 60, 70 canais, você provavelmente vai ter que assinar, hoje não, mas daqui a dois anos você vai ter que assinar quatro ou cinco serviços de streaming. E aí é que a conta começa a ficar difícil de fechar, porque para assistir a mesma coisa talvez você tenha que pagar 20, 30, 50, 100% mais, porque não vai haver agregação de conteúdo da forma que tem na TV Paga. Então, dei uma volta enorme para concordar ou para dizer que este é um processo inexorável puxado pela evolução tecnológica que avança não é numa velocidade crescente, a velocidade crescente é uma coisa que a gente sempre teve no mundo. Mas o que a gente tem nos últimos anos é aceleração crescente, através da inteligência artificial apoiada por redes neurais que multiplicaram bestialmente a capacidade de processamento de dados, computadores quânticos, que fazem com que você tenha uma capacidade de fazer um microendereçamento de conteúdos impressionante. Só para voltar ao Netflix antes de encerrar essa parte, este microendereçamento só é possível em escala global. Nenhum país do mundo, nem os Estados Unidos, tem massa crítica para viabilizar uma oferta de microendereçamento de conteúdos com qualidade. mas numa escala global ela passa a acontecer. Eu dizia no início da TV Paga que essa evolução um dia faria com que a gente lançasse o canal do tenista canhoto. É uma brincadeira, mas hoje, neste grau de segmentação viabilizada pelo streaming, não é impossível você fazer em streaming o canal do tenista canhoto. Vai achar canhoto no mundo inteiro para pagar essa conta. Então, tem uma volta grande, mas serve para provocar discussão aqui. Oi, boa tarde, PC Guilherme. Tudo bem? Tudo bem, você. Você falou da entrada desses muitos players nesse mercado e toda a oferta que eles proporcionam. E uma das questões que sempre foram discutidas aqui no Brasil, eu não tenho dados, não tenho números comparativos, só a percepção de que a TV por assinatura aqui no Brasil sempre foi muito cara. e elas, neste momento ainda, são viáveis? Elas conseguem se financiar com seus assinantes? Você vê uma perspectiva de continuidade nesse negócio? Como diria o estripador, vamos por partes. Vamos lá, o pacote básico de TV paga hoje com esses 60 ganais está em 70 reais. Se você for para a classe C menos, bem e D, isso é muito caro. Se você for para a classe D e mesmo as fratas de baixo, quanto você gasta para ir a um cinema hoje nas metrópoles brasileiras? Vamos considerar um casal sem filme, que vai assistir um filme por mês e compra um saco de pipoca. talvez mais do que isso, se você considerar transporte ou estacionamento. Então, o preço da TV paga tem uma aparência do ponto de vista absoluto de ser uma coisa fora do padrão brasileiro, mas, quando você pensa sobre a oferta de conteúdos que tem embutido ali dentro, não tem nada que faça essa comparação. A gente fez uma medição em 2018, o Netflix trafegava com 1.200 séries no seu catálogo. A TV paga naquele momento oferecia 2.500, sem considerar esporte e jornalismo, sem considerar o fato de que o Netflix não tem um catálogo de filmes recentes, pujantes. muita gente aqui ainda acha que o Netflix custa 20 e poucos reais, então, é uma notação de preço muito barata para a comparação com os 70 reais da TV paga. O produto de ponta do Netflix hoje, com cinco streamings e acesso limitado, já tem um preço de face de 45 reais e esse preço foi estabelecido quando o dólar estava a 4,30. é bem provável que o preço adequado para o Netflix tentar chegar em uma rentabilidade no Brasil já fosse próximo dos 55 reais, considerando que toda aquisição e desenvolvimento de conteúdo deles é em dólar. Como o Netflix não conseguiu reajustar os seus preços ainda, tentando manter mercado à realidade cambial atual, ele está com a margem dele pressionada no Brasil e está tentando compensar isso com escala. então, essa é uma discussão que dá horas de discussão também. Você tem uma carga tributária violentíssima na ponta dos distribuidores, vamos lembrar que a cadeia de TV paga é dividida em programadores e operadores, esses operadores são empresas de telecomunicações que são sujeitos a ICMS e, às vezes, IPI na importação dos equipamentos, às vezes, não sempre, IPI na importação dos equipamentos, ICMS na oferta de serviços ou um imposto de valor agregado, dependendo da categoria, mas, em alguns estados do Brasil, são imposto de 17,5%. Se você tirar os 70% do pacote básico, você já está caindo aí próximo para os 57%, você já está chegando perto do que seria o preço ideal do Netflix. Eu, há pouco tempo, dei uma entrevista para a Folha e para o UOL e estava justamente discutindo essa questão da pirataria e aí entrei nesse mundo louco dos haters da internet e nada do que eu falei na entrevista teve praticamente nenhum comentário. O único comentário é o seguinte, não, a TV Paga vai acabar porque com esse preço e tal tem que piratear mesmo. Ninguém vai pagar isso, vamos piratear. E é verdade, o outro lado da moeda do preço é a pirataria. Só que se a gente levar isso para o extremo, a pirataria endiabiliza o desenvolvimento do produto até o dia em que o pirata não tem o que vender. É muito fácil você cobrar barato por um produto que você não paga. Mas vamos pegar um aspecto que está dentro da TV Paga e que está hoje muito palpitante. O mundo do esporte está hoje no início de convulsão porque com o desenvolvimento dos streams e a queda da base de TV Paga praticamente no mundo inteiro está começando a ficar difícil pagar o salário do Cristiano Ronaldo, do Neymar, do Messi, de vários jogadores e pegar o caso de que na Europa você tem 10 jogadores pelo menos que ganham mais do que todos os CEOs das maiores empresas da Europa. Isso é uma distorção que foi alimentada durante os últimos anos pelo crescimento da TV Paga. Nos mercados onde o futebol é relevante, tirando o Brasil, vamos falar aqui de Alemanha, de Itália, de França, de Portugal, de Inglaterra e de Espanha, não existe nenhum jogo do Campeonato Nacional na TV aberta, não existe nenhum jogo da Champions League na TV aberta. O futebol é todo bancado pela TV Paga. Se essa base TV Paga começa a perder força de crescimento, os contratos do futebol que já estavam num preço real começam a baixar. Esse circo não se sustenta, esse mástrum em algum momento vai balançar. Então, isso bate de novo também na questão do preço. O preço, aí vira a história do Tostinho de lá. Se você baixar o preço, você vai conseguir atrair tanta gente que você consiga viabilizar pelo volume o trade-off de preço. Tem muitas barreiras para você baixar o preço. Inclusive, você tem no próprio processo de fornecimento, uma operadora de TV Paga distribui conteúdos de várias programadoras. para ela montar os seus pacotes ou pacotes menores, que a indústria chama de skinny bundles, ela teria que deixar canais de algumas programadoras de fora. Quando você entra nessa discussão, ela já está condenada a não acabar, porque aí vira uma gritaria danada de quem é que está, quem não está, vira uma discussão regulatória, se vai parar no card. Então, é um ponto muito delicado dessa discussão de preço no Brasil mesmo. Você tem a Globoplay e os canais ao vivo da Globosat lançados semana passada, duas semanas, tentando atingir algum outro tipo de público, não é? Eu não diria que isso seria uma bala de prata, mas isso é uma oferta natural, todas as empresas de mídia vão fazer isso, mas, de novo, eu nunca olhei para Discovery, para Turner, para HB, e SPN como concorrente, porque eu sempre parti do princípio que ter estes canais todos juntos com a oferta da Globosat tornava o pacote de TV Paga mais atraente. É claro que se eu não consigo viabilizar preços mais baratos para contrarrestar esse empobrecimento do Brasil, de novo, todo artista tem que ir onde o povo está. Eu, agora, com o streaming, tenho a condição de lançar um pacote só com os canais da Globo, porque eu não tenho que pedir autorização para a ESPN ou para a Turner ou para qualquer coisa. Então, ficou mais controlável essa decisão, ficou mais na nossa mão. E esse é o início de uma longa caminhada que a gente vai ver onde vai acontecer. de certa forma é um pioneirismo. Posso perguntar agora? Boa tarde, Alberto. Boa tarde. A gente tem a construção de um novo ecossistema em relação a esses modelos de negócios de mídia, etc. Você falou da entrada de vários concorrentes, players concorrentes no mercado, mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa, a gente está falando aqui para um monte de alunos que estão se formando ou vão trabalhar com áudio visual, essa concorrência, esse novo ecossistema para esses complementedores, essas produtoras que funcionam como complementedores no mercado, isso não é uma coisa positiva, principalmente para essa galera que está buscando seu espaço no mercado, que está buscando um lugar para escrever seu roteiro, publicar. para gravar o seu vídeo, para ter aí a sua peça veiculada em algum sistema de distribuição de mídia. Como é que você analisa isso, o papel dessas produtoras como complementadoras nesse novo ecossistema? Elas não são... Não sei o que a gente infere do complementador. Elas são o prato principal desse negócio. as pessoas estão pagando para assistir conteúdos. Eu não investiria em uma produtora nos Estados Unidos nesse momento, por uma razão simples. Em 2016, o mercado americano produziu 256 novas séries. Estou falando de títulos novos de séries. Em 2019, o mercado americano, com esta afluência das novas plataformas de streaming, produziu 570 novas séries. séries de média de 10 capítulos de cada uma. Logicamente, essa disputa entre as plataformas de vídeo aqueceu de maneira irreal o mercado de produção nos Estados Unidos. no Brasil, a gente está muito longe disso. No Brasil, a gente está várias casas atrás nesse movimento. E a ideia de investir numa produtora no Brasil está longe de ser absurda. Porque, vamos usar o conceito aqui do supermercado, o supermercado de oferta de vídeo no Brasil ainda tem muita prateleira vazia. Certamente, ainda há espaço para uma ocupação do conteúdo nacional bastante significativa. O problema é simples. Eu, quando comecei nesse negócio, tinha uma visão muito romântica de executivo e de empresa americana. Achavam que eles faziam uma coisa certa, que eles peguiam o final dos governos democratas com aquela questão dos direitos humanos na América Latina. Achavam que os caras eram os mocinhos. Quando você começa a fazer negócio com eles, você vê que eles são não diria predadores, mas eles são caras exclusivamente focados com o seu resultado e como a gente está falando de empresas de capital aberto, há uma consequência direta dessa opção que é, a cada três meses, ele tem que reportar para o mercado esses resultados. As empresas de capital fechado têm muito mais capacidade de lidar com questões de ideologia, com questões éticas, às vezes, e com questões de longo prazo, porque não tem a cada três meses que mostrar para o mercado acionista que elas estão dando resultado. Então, na medida em que, como eu falei antes, a gente tem poucas barreiras regulatórias, dificilmente você vai ter algum grupo de capital nacional que vai conseguir fazer frente à entrada desses mega grupos internacionais no negócio de vídeo. Eu não tenho nenhuma ilusão de que nenhum deles tem qualquer compromisso com a produção nacional de vídeo. Fundamentalmente, eles estão aqui para gerar escala para o seu investimento global. Ah, mas, vamos fazer dez séries por ano no Netflix no Brasil, talvez vinte, dez na Amazon. Isso é um espelhinho do navegador português, é o apito, é o coca, é uma maneira de você acalmar um pouco as vozes dissonantes e fazer o chamado do Will com opinião pública. Está longe de ser uma opção estratégica de qualquer um deles, porque o gasto deles em produção nacional não se reverte em nenhum centavo adicional para a sua margem, é gasto mesmo. E a gente não vai ver, você vê a mesma coisa nas grandes empresas digitais que atuam no Brasil, Google, Facebook, o ambiente de trabalho nessas empresas é um ambiente muito difícil, porque você tem muito pouco espaço para a iniciativa dos profissionais brasileiros. tudo vem pronto de fora, as equipes do Brasil estão praticamente todas ligadas à monetização, ou seja, um aspirador que pode dinheiro que sai do Brasil lá para fora e o incentivo para desenvolvimento de profissionais digitais no Brasil nessas empresas grandes é muito limitado. A gente está vendo melhores profissionais brasileiros sendo criados em startups, em empresas menores, do que nesses gigantes que aparentemente teriam todo um arsenal para formar melhores profissionais. Então, eu acho que sim que o momento é bom, eu acho que quem está hoje na faculdade vai encontrar, assim que a gente sair, vamos lá, o momento do Brasil é um momento particular, porque você soma, como eu falei antes, a pior recessão histórica da história desse país em duração e em profundidade é a pandemia. Então, me lembro uma piada de mineiro que tem um mineiro capial comendo um matinho numa encruzilhada e vem um cara cavalo, cavalo bonito, para do lado dele e pergunta quanto tempo eu levo para chegar em Belzones? O cara, ah, sei não, senhor. Pô, mas se não é daqui, sou esse senhor desde que nasci. você sabe onde é Belzones e não sabe quanto tempo eu vou levar? Sei não, senhor. Por isso que você é um capial, um caipira que vai ficar a vida inteira, você não sabe nada. Aí dá uma cutucada no cavalo e começa a andar. Aí anda 30 metros e o cara diz, nessa marcha é meia hora. Então, o problema de quem está saindo da faculdade hoje ou quem está pensando num futuro imediato é quanto tempo o Brasil leva para sair desse atoleiro e como o Brasil vai se inserir num mercado muito acelerado de desenvolvimento digital. Olhando para a China, o que está acontecendo lá, a gente nunca correu tanto risco na história do Brasil do Brasil realmente ficar para trás. Acho que vocês que estão aí num ambiente acadêmico, universitário, talvez seja a última esperança do Brasil não perder esse bonde porque o risco é muito grande. Mas, do ponto de vista do mercado lógico, o momento é muito positivo. Talvez uma coisa acabe ajudando a outra. Muito bom. Vamos começar com as perguntas dos alunos. Tem uma da Fernanda Mascarenhas que está sem microfone e pedi para eu ler aqui. Fernanda, você acha que esses valores irrisórios nas mensalidades, falando do streaming, são investimento para a captação de clientes no futuro em outro serviço que desse um lucro bruto favorável? Eu acho que eu já respondi isso. Isso na linguagem econômica se chama loss leader. Você se dispõe a não ganhar dinheiro num segmento, mas para gerar tráfego e volume no outro. No caso da Amazon e da Apple, não há a menor dúvida de que isso é assim. No caso do Netflix, não. O Netflix tem uma aposta embutida que no dia que ele chegar a 200 milhões de assinantes no mundo, ele já vai ter uma margem razoável que vai poder fazer a bicicleta continuar pedalando. Só que esse desafio ficou um pouco mais difícil, não impossível, porque justamente na época que ele passou os 100 milhões, os estúdios americanos se deram conta de que estavam criando um monstro e começaram a retirar os seus conteúdos de dentro do Netflix. O último dado que eu me lembro também de 2019 ainda, do ano passado, das 20 séries mais assistidas no Netflix no Brasil, apenas três eram de produção do Netflix. Das 20 séries mais assistidas nos Estados Unidos, apenas duas eram de produção do Netflix. Ou seja, eles estão num processo alucinado de investir na produção própria, porque sabem que vão perder a produção dos terceiros que até aqui gerou demanda para o serviço dele. Para você ter uma ideia, o orçamento de conteúdo do Netflix entre próprio e de terceiros em 2020, e 2020 não dá para avaliar por causa da pandemia, em 2019 foi de mais de 15 bilhões de dólares, estamos falando aqui de um dólar a cinco de 70 bilhões de reais. Isso é mais do que o dobro do que toda a mídia do Brasil é um fator. Legal. Vamos agora para a Luana Chaves. Estou te desmutando, Luana, para você fazer a sua pergunta. Oi. Oi, Alberto. Boa tarde. Então, na verdade, eu queria pincelar algumas coisas que foram ditas aqui até agora, mas visando essa questão mais dos direitos patrimoniais das produções. A gente tem, como você falou no início, onde a TV Paga possibilitou essa maior produção independente, essa maior produção audiovisual no Brasil, mas, ao mesmo tempo, a gente tem os direitos, na verdade, dessas obras nas mãos de grandes grupos e agora, com os streamings chegando no Brasil e querendo ter essa sua produção própria na mão de grandes conglomerados internacionais. E aí, como que ficaria isso, já que as produções têm que ser mais liberadas, assim, que eu digo, para várias telas? E aí, como que fica esse direito patrimonial? E aí, fazendo também até um link com a questão, por exemplo, da Abril e a Viacom, na época da MTV, que hoje em dia tem um embrólio por conta do acervo da MTV que ficou, enfim, estar nesse embrólio e pensando também na preservação das obras brasileiras e tudo mais. O que você pensa sobre isso? Você é uma do curso de direito que está invadindo isso aqui, ou não? Não, na verdade, eu sou, eu não sou da PUC, eu sou, na verdade, da UF, eu estou aqui a convite de uma amiga e eu trabalho na Globosat também e é isso, e faço produção cultural na UF e gosto muito. Trabalhava na Globosat, né? Mas, enfim, é mais para pensar mesmo nessa questão, porque... Então, vamos lá, como diria o estripador, vamos por partes. Eu, a gente poderia também, aqui, gastar dias falando sobre a questão da lei do audiovisual brasileiro, né? Essa lei foi promulgada em 2012, ela tem um prazo de validade de 10 anos, ou seja, em princípio, ela cai daqui a dois anos e essa lei foi vista, né? Por uma boa parte do mercado como um dos fatores de propulsão da produção audiovisual independente ao criar cotas para a produção audiovisual independente nos canais de ficção e ao criar cotas de canais independentes dentro dos pacotes das operadoras de TV Pag. é um nível de interferência na atividade econômica que eu nunca imaginei que fosse ver em qualquer negócio. Mas a lei foi promulgada em 2012, já tem oito anos de vigência e um dos pilares dessa lei é que todos os conteúdos produzidos debaixo desse regime de cotas não podiam ter os seus direitos patrimoniais controlados pelos canais exibidores. O presidente da ANSIME, que foi um dos que mais lutou por essa lei, usava uma expressão de que o produtor audiovisual brasileiro era um hipossuficiente. A visão condescendente de achar que o produtor brasileiro não tem capacidade de se estabelecer se não for amparado por esse regime. Já havia excelentes produtoras independentes funcionando no Brasil independente disso, que estão aí até hoje, mas o fato é que todo esse contingente de novas produções que surgiu no mercado a partir da lei e a lei inclusive veio junto com um mecanismo de fomento da produção audiovisual que está sendo destruído nesse governo pelo fechamento dessas torneiras, mas a combinação de cotas com financiamento gerou um volume enorme de produções independentes, cujos direitos patrimoniais tinham a condição de pertencer em pelo menos 51% às produtoras independentes. Então, só aí você já acho que olha para uma reserva de mercado bastante significativa para isso. o outro lado dessa moeda é o seguinte, a produção que não é feita com o dinheiro carimbado, vamos dizer assim, desse mecanismo de fomento, a produção que é financiada exclusivamente pelo programador, pelo canal, pelo streaming, pela marca de distribuição, lamento, quem paga a conta é o don do negócio, quer dizer, você está financiando uma produção, você não vai ter esses direitos. O caso da Abril com a MTV, eu acho que ele merece uma análise mais profunda e ele não é trivial e é por isso que não resolveu o contrato da Abril com a MTV já era muito ruim na sua espinha dorsal, na sua governança e na forma como as empresas relacionavam. Mas o fato é que a MTV era um canal aberto, se vocês lembrarem, ela era transmitida em UHF, que, portanto, não tinha naquele momento, depois a lei mudou, mas naquele momento não abria nenhuma possibilidade de capital estrangeiro, o capital era 100% da Abril e a Abril entrou em um acordo de licenciamento da marca da MTV e ela bancou toda a produção, a produção era dela. A MTV, ao reformatar este acordo, quando a Abril já estava saindo do negócio, tentou negociar o acesso ao acervo da Abril. Claro que a Abril também não fez nada com esse acervo, mas, contratualmente, a MTV não tinha direito nenhum. A MTV fez um contrato que podia, naquela época, esperando que confiava tanto na marca MTV que ela fosse ser dominante, isso ia gerar só em ROE, tinha muita coisa, mas era uma posição muito distante do negócio, era uma posição de licenciamento de marca. Todo o conteúdo foi desenvolvido e financiado pelo Grupo Abril. Daí, o contrato se desfaz a gente dizia que o conteúdo é meu, dá licença que eu vou usar, não resiste, é uma análise jurídica mais próxima. É claro que estou simplificando aqui uma discussão e, na letra do contrato, tem muitos outros elementos para serem analisados, inclusive porque o processo de descasamento entre Abril e a Vaicon foi feito por etapas e, a cada etapa, se negociava um novo conjunto de direitos. patrimoniais mas eu acho que, assim, eu tendo a não ver uma questão, um problema com direitos patrimoniais, não. Se você se preocupar, assim, eu vou enriquecer como dono de uma produtora independente, você vai ter que ser competente e vai ter que ser muito bom de negócio para ficar aqui. Agora, eu vou ter mercado de trabalho como roteirista, diretor, iluminador, ator, produtor, com esse desenvolvimento das suas plataformas, não tenho dúvida que o mercado será maior. Então, do ponto de vista dos profissionais, a equação tende a funcionar. Tudo isso considerando que, algum dia, a economia do Brasil volta a andar e há espaço para atividade econômica no seu curso norma. a gente está aqui naquela encruzilhada que não dá para dizer quanto tempo leva para isso. Mas, na hora que voltar, a perspectiva me parece muito positiva. Sem contar, o negócio de vídeo, como eu vim falando, ele se multiplicou de tantas facetas que, hoje, as próprias empresas são geradoras de conteúdo. Nos sites das empresas, nos canais de YouTube das empresas, todo mundo quer ter voz. Isso abre um mercado de trabalho enorme também. É fantástico. Perdão. Calma. Agora, o Leonardo Seco. Vai lá, Leonardo. Acho que, assim, se você já respondeu essa pergunta, já peço perdão, porque, em alguns casos, são ruins perguntas. Mas, então, eu quero entender o que você acha no caso da expansão dessas plataformas de streaming, dos conteúdos e tal, e o que você acha de elas fazerem a própria produção de filme, série e tal, não só na Netflix, como a Amazon, a GloboSat também, que eu só assisto as GloboSat, né? O que você acha delas fazerem suas próprias produções e o que você acha da expansão das plataformas de streaming, não só as atuais, como a que está expandindo pelo mundo? E aí, Bruno? Respondo? De novo? Desculpa, se a pergunta é repetida, tá? Eu sou um pouco ruim com perguntas, desculpa. Pergunta repetida não completa o painel. Desculpa, desculpa, desculpa. Acho que eu já gastei muita saliva com esse tempo. Desculpa. Desculpa aí, tá? Não, tudo certo. A boa notícia, o Leonardo, é que a gente está gravando e a gente vai disponibilizar esse conteúdo. Então, depois você vai e assiste de novo, que tem muita coisa boa aí. Não, eu ouvi, eu só pensei que não chegou a... Eu cheguei a tentar. A primeira pergunta, Leonardo. Como a primeira foi repetida, eu queria saber a sua opinião sobre as próprias produções dessas plataformas de streaming, Netflix, Amazon Prime e Globosat. Pô, meu amigo, eu tenho maior medo de falar, rapaz. Eu estava num painel da indústria de TV paga há dois anos e o painel tinha só gente do negócio. E aí, o tema foi Netflix, né? E aí, eu falei, olha aqui, todos os executivos de empresa americana já responderam por assédio, isso virou moda, pô, eu estou aqui frustrado porque até agora ninguém me processou por assédio, vou falar aqui um negócio. Obviamente, eu estava brincando, mas eu comecei dizendo o seguinte, o Netflix, ou a Netflix, eu já não sei qual é o gênero, bom, termina com X, eu não tenho gênero. O Netflix, indefinido, tem uma tecnologia de streaming espetacular. Merece o crédito de ter sido o inventor do binge watching, né? Até a chegada do Netflix, a gente não tinha oportunidade de ficar na frente do vídeo, os 13 capítulos de uma série em média ou as 10 temporadas de uma série até a barba começar a crescer babando, comendo no iFood. Essa talvez seja a principal revolução do Netflix. Ele tem um processo de mercadologia, de teste a ver, de conhecimento do consumidor imbatível. o Netflix tem quase 3 mil engenheiros. O Netflix tem inúmeras qualidades. Só para deixar claro aqui que eu não tenho nada contra o Netflix. Agora, na questão dos conteúdos, ele ainda faz muita merda. A gente conta, talvez, nos dedos as produções originais do Netflix que são assim, que vão ficar para a história. não sei, cada um vai ter a sua. Mas, talvez, até isso esteja na base de uma empresa que trabalha com um micro target, com um micro endereçamento. Como o Netflix pode se dar o luxo de fazer produtos para segmentos muito estreitos, a gente não vê produtos comissionados pelo Netflix que tenham virado referências no negócio de televisão. A primeira delas talvez tenha sido o Kevin Spacey, como é que é o nome? House of Cards. House of Cards, que teve algumas temporadas. Orange is the New Black veio depois. para a minha avaliação, já era um tom abaixo. Casa de Papel, para entrar no latino, não era uma produção original Netflix, depois virou. Stranger Things, acho que é forte. Osarque. 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 Você não acha que ainda fica abaixo de coisas das televisões americanas mais parrusas? Eu gosto muito, é considerado o British Bad da Netflix. Não, eu não estou querendo tirar o mérito da Netflix, não. Eu acho que o principal mérito da Netflix é o produto, é o conjunto do produto, é a equação de preço. Você assiste Netflix, num sinal de celular de baixíssima qualidade. Ninguém tem um streaming tão bom quanto ele. Isso é espetacular. A gestão da sua base de clientes, o processo de recomendação deles é espetacular. Eles têm inúmeras qualidades, mas para o volume que eles têm, eu acho que a proporção de obras significativas de televisão ainda é muito pequena. Agora, para voltar aqui a pergunta da Luana, a relação patrimonial do Netflix com os produtores é feudal. O Netflix te dá um cheque e vai embora com o teu produto, você nunca mais vê ele. E ele assina o original e quem ganha o prêmio é ele. Se for produzido no Brasil, os profissionais ganham infinitamente menos do que nos Estados Unidos. e ficam presos e ficam presos por contrato para, se eles quiserem fazer uma nova temporada, você não pode fazer nada e fica esperado. Então, tem um encantamento, eu acho que com méritos do produto, mas, assim, não é a solução para o mercado de produção nacional como um todo. E, como eu falei antes, o volume é limitado. Mas aí tem uma coisa também interessante de possibilidades, que é uma coisa mais rara também, de coproduções. Por exemplo, o caso, você falou do Breaking Bad deles, mas eles têm lá o spin-off do Breaking Bad, que é o Better Call Saul, que já é uma produção com a AMC. Acho que eles assinam como original também. Mas aí, com quatro... Eles fazem isso com muitas... Com a produção não, o produto era da AMC nos Estados Unidos. Mas eles assinam como original o Netflix. Eles fazem isso com um monte de produtos. Vários deles. Vários deles. Vivo Casa de Papel, né, que você falou? Casa de Papel é um deles. Um que veio para o Brasil também, que é... Todo mundo acha que é o Netflix, se não é. O Nusker, na quarta temporada, virou o Netflix. Bom, vai ter um monte aí. Beleza. Vamos agora, então, para o Bernardo. Já peço desculpa se a pergunta foi repetida, tá? Eu sou um pouquinho ruim com perguntas. Mas você achou uma outra aí que a gente conseguiu falar, faz parte do aprendizado. Bota a perguntar, gente. Bora lá. É, Alberto. Boa tarde. Obrigado, Bruno. A minha não é nenhuma pergunta, é uma observação, né? Que aqui em casa, meu pai tem a coleção de todas as Brasil Sul, inclusive a número 1. Aê, já pagou o meu cachê nessa apresentação aqui. Aqui, ó. Número 1, março e abril de 75, que tem mais várias aqui, tem todas. O meu pai disse que tem todas, mas, ó. Eu não tenho, eu não tenho. Tem muita Brasil Sul aqui. Ah, que coisa. Que maneiro. Só isso mesmo. Muito bom, muito bom. Cada número desse tem uma história. Mas, olha, eu era muito garoto, hein? Muito garoto. Valeu, obrigado. Tem uma pergunta aqui do Willi e Johnny, que está sem áudio, pedi para eu ler. Deixa eu até ler aqui, espera aí. Ah, tá. Não, então estamos repetindo. Nós estamos na mesma seara de assuntos. A gente vê o movimento na Globo dos últimos anos para se consolidar como uma empresa MediaTek. De que maneira essa estratégia de unificação afeta a TV por assinatura e qual a visão da Globo desse cenário de competição digital? Pô, não tem uma pergunta mais fácil, não, cara? Pô. Sim, já arranhei alguns pontos dessa questão aqui falando antes. Eu acho que para vocês, que são de uma... não os professores, os alunos, que são uma geração que já vai terminar com seus polegares maiores dos seus dedos médios ou indicadores, esse desenvolvimento digital ele é de uma riqueza assim, comensurável, e ele se manifesta em todas as facetas do negócio e de todos os negócios, não é à toa que todos os negócios estão deslutados. Outro dia eu fiz uma apresentação, preciso me lembrar o tema, mas é assim, o iFood não tem restaurante, o Uber não tem carro, o Airbnb não tem nenhum quarto. se vocês forem ver, algumas das marcas mais valiosas do mundo entraram em negócios estabelecidos com uma... modelo de negócios tão disruptivo que pegou todo mundo de roldão. O fato é que... Vamos pegar o próprio Netflix, que é um tema recorrente nessas conversas, ele começou como concorrente da Blockbuster, não sei quem lembra aqui da Blockbuster, a média de idade dos alunos, acho que ninguém foi aqui na locadora da esquina pegar um vídeo, mas essa é a gênese do Netflix. Só que no meio do caminho, de novo, os estúdios criaram um monstro e passaram a fornecer seus filmes para a transmissão por streaming e deu no que a gente vive hoje. O fato é que a revolução digital, estou aqui lembrando aqui de um negócio, em 1995, tinha um autor na área de tecnologia muito famoso, porque ele era um guru do MIT chamado Nicolas Negroponte, e ele fez um livro que eu não me lembro o título em português, chamado Being Digital, talvez seja Ser Digital, Vida Digital, onde as fundações desta revolução digital de hoje estavam lançadas. eu dei um exemplar desse livro para cada um dos funcionários da Globosat, porque eu acreditava que era importante as pessoas já anteverem o que ia acontecer com o nosso negócio. Netflix nem existia naquele momento. Há um impacto da tecnologia se dá em todos os campos desse negócio, se dá na produção, se dá na transmissão, se dá na distribuição, se dá na gestão de talentos, se dá na mercadologia, se dá na comercialização publicitária, esse, então, é um campo que é impressionante. Então, as empresas incumbentes, as chamadas empresas tradicionais, foram abauadas por esse processo e aquelas que não se mexessem estariam condenadas a virar as Kodaks da vida. Todo mundo usa a Kodak como exemplo de uma empresa gigantesca que vendia papéis e filmes fotográficos. Quando a fotografia virou digital, aquele monstro ruiu. Quem não fizer uma revolução radical e as empresas de consultoria chamam isso de pivotagem, a gente brincava lá na Globosite com as palavras premium, que agora, toda época, você tem a palavra premium. A palavra premium do momento é pivotagem, é você virar o seu eixo de negócio para um novo modelo. Pegar empresas grandes e fazer isso não é uma tarefa trivial, porque o maior risco de você fazer uma pivotagem numa empresa estabelecida é você não conseguir estabelecer o seu novo padrão e perder o antigo. Mas é inevitável. Vamos falar aqui um pouco de publicidade que eu me lembrei agora. A mídia, historicamente, comercializava padrões de consumo histórico. rádios, revistas, jornais e televisões vendiam um histórico de audiência. Olha, a minha audiência da novela em média era essa, então você me compra um comercial porque provavelmente vai ter essa audiência. A circulação do meu jornal, historicamente, era essa. Se você botar um anúncio na semana que vem, você provavelmente terá esta circulação. No caso das TVs e das rádios, a audiência sempre foi medida por amostragem. O Brasil tem 220 milhões de habitantes. Uma base estatisticamente aceitável para você medir audiência de televisão está entre 3.600 e 5.000 domicílios. Quando a mídia digital chega, você, primeiro, não tem mais a venda do histórico, toda a sua comercialização é feita em cima de entrega real. O cara compra 20 mil impressões, ele vai receber 20 mil impressões. Pode ser que elas não aconteçam em 5 minutos, pode ser que elas aconteçam em 5 horas ou em 5 dias, mas são 5 mil impressões. E não tem mais amostra. Você tem os dados de toda a sua audiência, não precisam 3 mil domicílios, podem ser 220 milhões, porque você tem como capturar dados desses 220 milhões. Como você pode fazer interconexões, extrapolações desses dados todos em tempo real, como você consegue fazer leilão de publicidade em micro segundo, você é atirado num ambiente de alta tecnologia sob pena de se não entrar, você está fora do negócio. o consolo aqui é que você tem praticamente nenhuma tecnologia proprietária, há desenvolvimento de fornecedores para cada um, para cada uma dessas peças do Lego. Então, por mais forte que o Google seja, que o Netflix seja, nas suas tecnologias próprias, o mercado já se encarregou de produzir fornecedores que te oferecem sociedades dessas tecnologias proprietárias, o que abre possibilidade de competição para todo mundo. Mas isso deixou, no negócio de mídia, a gente ouvia falar em feeling, não, eu acho que vai ser assim, aí tinha aquela piada de que o único cara que ganhou dinheiro com feeling foi o Morris Albert, que hoje ninguém sabe quem é. Hoje em dia não tem mais muito espaço para isso, não, é dado, 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 dado o tempo inteiro, o que dá atendido, o que acha até uma coisa violenta, ainda bem que eu já estou saindo um pouco desse negócio, mas não tem mais escapatória fora da tecnologia. Tem uma outra pergunta aqui da Fernanda que eu vou ler, tinha falado antes, deixa eu fazer um comentário também. Deixa eu só comentar, ele falou da pivotagem, ele usou o exemplo da Kodak, a Kodak teve a Fuji que estava no mesmo barco que a Kodak e a Fuji deu uma pivotagem porque ela aproveitou todas as patentes que ela tinha de material químico e ela percebendo a queda das revelações fotográficas e do mercado analógico da fotografia, ela se aproveitou desses ativos que ela tinha das patentes e ela virou totalmente o seu mercado e hoje ela continua sendo uma grande empresa e a Kodak ela foi para o brejo, literalmente para o brejo. Arrogância, não é? É. Nós temos hoje um gigante balançando pela arrogança que é ITT, está num momento bem estranho, vamos ver o que vai acontecer, mas são muito arrogantes, texano, arrogante para cacete, não é onde eles vão parar. A Fernanda perguntou uma coisa aqui, eu queria fazer um complemento em cima do que ela fala que eu acho que é uma, você provavelmente vai responder por aí também. Você acha que o brasileiro liga para o seu próprio audiovisual o suficiente para se sustentar com tantas produções internacionais dominando o mercado? E aí eu queria lembrar um pouco do tipo o histórico todo de investimento em conteúdo nacional da Globosat e talvez falar do Casey do Viva, que é um super campeão de audiência aí, com uma produção que não é nem uma produção original, mas uma produção brasileira que tem um fôlego aí de aceitação do público. É boa pergunta, acho que é bom levantar esse tema assim. Eu dizia já há muito tempo o seguinte, no dia que eu o Brasil virar uma grande Miami não tem nenhum espaço para a produção original brasileira. A gente via... Tem um... Assim, é um tema rico para aprofundar. A memória afetiva do brasileiro está marcada pela história da televisão. Vamos lembrar aqui que estamos falando de 78 anos da televisão. e nas suas diversas facetas, no esporte, no jornalismo e na ficção. Mas, provavelmente, a ficção é que deixou essas marcas mais duradouras. Eu não consigo ver um cenário onde a gente não tenha a nossa alma na tela. é claro que esse conceito pode ser extrapolado. Tem uma frase de um crítico de cinema que dizia que mesmo a pior produção brasileira me fala mais do que a melhor produção de Hollywood. Forçou um pouco a barra, mas o que tem ali por trás é significativo. você acaba ficando um pouco saudosista querendo que elementos da cultura nacional sejam obrigatoriamente retratados numa época de globalização. Voltando ao que já vinha falando, em que o digital exacerbou esse conceito de globalização. Você vê o TikTok, que agora corre a bola da vez, como ele leva de rodão comportamentos, iconografias, o mundo inteiro em frações de segundos. Eu vi isso muito em pesquisa, às vezes. Às vezes, se você fizer um corte demográfico, jovens urbanos de classe média brasileira, às vezes, tinham mais semelhanças com jovens de centros urbanos de cidades europeias do que jovens do interior de classe baixa brasileira. Está havendo essa uniformização de uma série de questões no mundo que vai diminuindo um pouco esse conceito de cultura nacional, vai diminuindo um pouco esse conceito de identidade nacional e acaba levando a uma reflexão de qual é o valor disso. Obviamente, se depender do governo brasileiro atual, o valor disso é zero. mas, se você olhar a produção histórica brasileira, se você não se conhece como pré-história, se você não conhece um pouco da sua história, você está condenado a repetir os mesmos erros. Se você não desenvolve a sua identidade, você não consegue lidar com o outro. se você não tem o seu eixo, o Brasil não terá papel nenhum no cenário das nações. Eu tento não ser radical nisso, nem ser saudosista, porque, quando eu era, quando a Brasil Sul, que ele mostrou, nasceu, a minha geração viveu um projeto de país que era muito grande. A gente tinha ali referências na arquitetura, na música, no esporte, na política que permitiam a gente adicionar o Brasil e estar no chamado concerto das grandes nações. Hoje está muito difícil isso, está muito difícil encontrar exemplos que sirvam de referência para um projeto de país para quem está nos bancos das escolas e das academias. Eu tenho essa dificuldade com os meus filhos. Como é que eu instilo neles um sentimento de brasilidade? Como é que eu desenvolvo neles uma alma brasileira? É indiscutível que a televisão é talvez a ferramenta mais eficiente para isso. E a gente também pode ficar aqui horas elencando os momentos onde isso aconteceu. E até para outras coisas, um dos momentos mais difíceis que eu vivi na minha posição na Globosat, acho que nenhum de vocês ainda dos mais jovens viu isso, foi uma série de três documentários sobre o Rio de Janeiro, sobre a disputa do tráfico com a polícia no Rio de Janeiro, chamada Notícias de uma Guerra Particular, de uma Polição Independente. Na véspera do primeiro episódio de ao ar, eu estava absolutamente em pânico, porque ele mostrava de maneira tão flagrante a realidade da guerra que o Rio vivia já naquela época entre a polícia e o tráfico, que eu tinha medo daquilo indo ao ar expor uma situação de falta de controle. E foi contundente na época, só que hoje a gente vive uma situação dez vezes pior do que aquela. se a gente não tiver espaço para essa visibilidade das nossas entranhas e das nossas características, eu não sei que país a gente vai ser. Na minha casa, diminuiu um pouco esse encantamento com o que vem de fora. Quando os meus filhos eram menores, falavam muito de Miami, de os amigos que iam ir para Miami, hoje, de Fale Miami já torce um pouco o olho assim, mas deu trabalho. Entender o Brasil também não é para princípio que antes, mas sem... Vou contar aqui um episódio curiosíssimo, porque o intervencionismo estatal é muito perigoso também para isso. Fazer isso de maneira falsa também é perigoso. Eu já tinha me referido aqui à questão das portas da TV Paga. Rapaz, o tempo está acabando. e houve um debate sobre cotas no serviço de streaming. Uma funcionária de uma autarquia brasileira num painel em São Paulo falou assim, não, nós temos que obrigar a ter conteúdos nacionais no Netflix, porque toda vez que eu abro a Roma do Netflix, não tem nenhum conteúdo nacional. Temos que obrigar a ter conteúdo nacional na Roma do Netflix. aí uma das pessoas que estava na plateia levantou o dedo, olha, o que você está dizendo não faz o menor sentido. Como a Roma do Netflix é pessoal, se você abre a sua Roma e não tem nenhum conteúdo do Netflix, o que significa é que você não assiste nenhum conteúdo nacional, porque ele não está te trazendo coisas que você não tem o hábito de ver. Então, é uma questão de discussão ampla, como é que você valoriza a identidade brasileira e dá espaço para ela. O melhor caminho é o talento, mas é difícil brigar, se você pegar... Ontem estreou na Globoplay a divisão, que também é uma produção independente, sobre a história da criação da divisão de sequestro do Rio de Janeiro. Da mesma produtora tem uma outra série que eu acho muito legal, que é o Arcanjo Renegado, que mostra a decadência do estado do Rio, com padrão de produção bastante bom. Agora, é um capítulo que custa em média produção de bom nível, mas em média um capítulo de um milhão de reais contra um capítulo do Netflix que custa cinco milhões de dólares, ou seja, entre 25 e 30 milhões de reais. Desafio, brigar nesses números. E é engraçado que, em alguns casos, não estou nem aqui falando só do Netflix, já vi um filme outro dia também na Amazon, o cara com essa grana toda faz um produto sofrível, precisa ser bom também para conseguir fazer isso, jogar muito dinheiro fora. A gente tem últimas duas perguntas aqui, eu vou até inverter a ordem que chegou, porque tem a ver com o que você estava falando, da pergunta da Maria Clara Vieira Fernandes, que era exatamente o que eu ia perguntar também. Uma outra questão é sobre internacionalização. Você acha que há uma tendência maior de um audiovisual nacional já relativamente consolidado de se encaminhar para uma exportação ou de fortalecer o mercado interno? Qual o lugar das pequenas produções? Uma questão mais importante que o meu filho me liga. Fala, Arthur. Eu. Está chovendo? Eu já te ligo, estou no meio aqui do vídeo, quando acabar te ligo, mas acho que vai. Perdão. Internacionalização? Isso. Esse é um caminho possível ou fortalecer mais o mercado interno? Já tem uma exportação e um licenciamento de produções nacionais no mercado externo? O problema é que a gente tem um negócio que eu chamo de barreira vernacular, que é duro de você vencer. E é, assim, vamos combinar que Timor-Leste não vai sustentar a nossa indústria audiovisual. A língua portuguesa, nossa última flor do lástio, não representa um mercado cativo capaz de nos fazer competitivos. Durante muito tempo, a gente conseguiu fazer volume com exportação de conteúdos que preenchiam franjas de grades, bordas de grades. mas hoje em dia a barreira de entrada para a produção de vídeo caiu muito, né? Vocês devem ter visto aí uma série grande de produções de vídeos feitas exclusivamente com iPhones. Quando eu entrei na Globochat, a primeira mesa de edição custava 150 mil dólares, tinha um monte de botão que acendia e não faz metade das coisas que um Final Cut num laptop hoje faz de 5 mil dólares. Então, ficou muito acessível a produção de vídeo, mesmo em Timor-Leste, para usar aqui o exemplo da minha brincadeira. Então, o produto brasileiro de lata, como a gente chamava, o produto brasileiro de acervo, de library, nem como ponta de grade já tem a mesma competitividade. Hoje em dia, o mercado global, para tirando o Hollywood, ele ficou mais ativo e mais efervescente na negociação de formatos do que de produtos acabados. Porque há uma série de casos onde o produto acabado, dublado ou legendado, é menos eficiente do que você reproduzir um conteúdo de sucesso num outro país, mas com atores e língua do seu país. Temos aqui um caso que a Globosat fez com muito sucesso, que era Sessão de Terapia, que era um original israelense, que tinha sido produzido pela HBO também nos Estados Unidos. E isso acontece com novela, com muita coisa. Então, esse é um língua portuguesa é duro para a gente. A gente briga de braço amarrado nas costas. E a última pergunta aqui do Vitor Meira. Cada vez mais os programas de TV investem em convergência de mídias. Como deve-se desenvolver isso? Qual o risco de termos cada vez mais conteúdos fragmentados em várias mídias? Ah, não. Acho que não tem risco nenhum. Acho que isso já aconteceu. isso está inevitável. Nós estamos vivendo um processo de fragmentação. Agora, para ir para um campo acadêmico, acho que a gente está vivendo agora uma supremacia da mensagem sobre o meio. durante a história da televisão até aqui, o meio era fundamental. Você deter o canal de emissão era o controle absoluto do processo. Hoje em dia, o meio está muito diluído, está muito fragmentado e está acessível. O que importa agora é a mensagem. O conteúdo vai achar o seu caminho. Não tem mais barreira à disposição. Modelos econômicos, podemos discutir tudo isso, mas não tem barreira. Você consegue, o seu conteúdo acha o caminho para o consumidor de qualquer maneira, nem que seja a pirataria, infelizmente. É isso. Percegueiro, muito obrigado pelo seu tempo. A gente está aqui há tempão já falando, conseguindo responder todas as perguntas dos alunos. Sempre bom ouvir você falando não só do negócio que você sempre controlou, mas tudo que está no ecossistema. para ter essa visão do todo e do contexto, isso é muito rico para os nossos alunos. Você trouxe muita coisa que a gente fala em sala de aula, nas diferentes disciplinas e acho que foi muito bacana para todo mundo. Não sei se algum dos meus colegas quer fazer mais algum comentário também. Só agradecer. O agradecimento por todo esse tempo que você acrescentou aqui para a gente. É sempre bom esse reforço para a sala de aula depois. Olha aqui, vou fazer um spoiler aqui, eu que agradeço essa chance, mas vou entregar aqui é que ela está com fota e não dá para ela ficar enrumecida, mas minha sobrinha está aqui assistindo, ela é aluna aí também, então pronto, entreguei, Ana Amaral. Foi minha aluna já e ela não usava o sobrenome, mas eu sabia que ela estava lá. Boa aí. Maravilha. Obrigado, foi um prazer. Obrigadão, gente. A gente vai fechar essa sala e já, daqui a pouquinho a próxima para a gente falar com o Boni. Grande abraço. Tchau, boa tarde. Obrigado.